A beleza é você menina No seu jeito de olhar O sucesso é você menina Menina No seu modo de andar Alegria é você menina Menina No sorriso que dá Vendaval por amor Menina Menina Todos querem te amar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço Pro vento não te levar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço Pro vento não te levar Já sei que não vai ter jeito Pra poder te conquistar Se você olhar pra mim, menina Vou te amar Já sei que não vai ter jeito Pra poder te conquistar Se você olhar Se você olhar pra mim, menina Vou te ganhar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço Pro vento não te levar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço Te segura no balanço Pro vento não te levar Como posso te esquecer? Não tem jeito A beleza é você, menina No seu jeito de olhar O sucesso é você, menina Menina No seu modo de andar Alegria é você, menina Menina No sorriso que dá Vendaval por amor, menina Menina Todos querem te amar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço Te segura no balanço Pro vento não te levar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço Pro vento não te levar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço Pro vento não te levar Em vento, vento, vento no mar